Olá, confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária realizada no dia 7 de outubro, os vereadores aprovaram dois projetos de lei do Poder Executivo. O primeiro projeto cria o Auxílio Inclusivo Municipal. Esse auxílio tem o objetivo de amenizar os impactos sociais causados pela pandemia a famílias em pobreza e extrema pobreza. O auxílio inclusivo terá o valor de R$ 200,00 e deverá ser pago em duas parcelas mensais, nos meses de novembro e dezembro. O segundo projeto do Executivo aprovado autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento no valor de mais de R$ 3,8 milhões. Conforme a justificativa, a suplementação é necessária para a implementação do programa Auxílio Inclusivo. Mais um projeto de lei foi aprovado na sessão plenária realizada no dia 7 de outubro. Esse projeto cria o dia do vacinador e inclui a data no calendário oficial do município. Conforme o projeto, o dia do vacinador será comemorado no dia 17 de outubro. Já na sessão plenária, realizada no dia 5 de outubro, os vereadores aprovaram o projeto de lei que dá nome a uma rua, localizada no bairro Passo das Tropas. O projeto denomina de Rua Júlio Fraga Ribeiro a Rua B, com início e fim em área particular, localizada na Vila Severo. No dia 13 de outubro, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais promove audiência pública para ouvir a comunidade a respeito da possibilidade da privatização da Corsã. A plenária está marcada para a partir das 6 da tarde e acontece aqui no plenário Coronel Valença. A próxima sessão plenária está marcada para o dia 14 de outubro, a partir das 3 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e também pelo YouTube, TV Câmara Santa Maria. Veja mais notícias da Câmara no site. TV Câmara, a tela da cidadania. E assim. TV Câmara, a social critic e assistive o curiosity da Câmara Árabeca. E aí